Vinga no meu corpo Hoje eu quero é beber Vinga aqui mais um gole Com ela ninguém pode Por isso eu quero é beber Vinga no meu corpo Hoje eu quero é beber Vinga aqui mais um gole Com ela ninguém pode Por isso eu quero é beber Hoje o som vai rolar até o amanhecer Tem muita mulher bonita E vinga pra nós beber Eu só saio daqui quando o dia raiar Tem uma gata me olhando Querendo me namorar Ela é maravilhosa É um tremendo avião Eu vou sair pra curtir Curtir esse mulherão Hoje a noite é nossa Vamos beber e se amar Tome aqui mais um gole Com ela ninguém pode Por isso eu quero é beber Hoje o som vai rolar até o amanhecer Tem muita mulher bonita E vinga pra nós beber Eu só saio daqui quando o dia raiar Tem uma gata me olhando Querendo me namorar Ela é maravilhosa É um tremendo avião Eu vou sair pra curtir Curtir esse mulherão Hoje a noite é nossa Vamos beber e se amar Tome aqui mais um gole A dança vai começar Vinga no meu copo Hoje eu quero é beber Vinga aqui mais um gole Com ela ninguém pode Por isso eu quero é beber Vinga no meu copo Hoje eu quero é beber Vinga aqui mais um gole Com ela ninguém pode Por isso eu quero é beber Vinga no meu copo Hoje eu quero é beber Vinga aqui mais um gole Com ela ninguém pode, por isso eu quero beber Vem cá, aqui mais um gole Com ela ninguém pode, por isso eu quero beber Pinga no meu corpo, hoje eu quero beber